Escorrem-se o todo, que caralho. Oh, desde o ponto de mania agora tem que beber ali. Só trabalha. Quer vida. Descansar. Dá-me a vida ou estúpida? É para chegar ali com essa batalha. A tela não dá vida! Porquê, caralho? Ou estúpida? Diz assim, gostas de mim ou não? É, dá-me a tua vida. Dá-me a tua vida. É que agora eu não quero dar vida, foda-se. Estás de mim mal em parva-te. Eu agora não quero dar vida. Dá-me. A gente não quer isso. Ai, o trein-alte. Oi, que tal é onde? Estás aí? Oxi, tens de convidar para aí. Convidar para aí. Convidar para aí o quê? O que é que és ao caracóis? O que é que és ao caracóis? Foda-se, tens aí. Estás aí a pescar para essa machetinha. O que é que és, caralho? O que é que és, caralho? O que é que és? O que é que és? O que é que és? Estás-me a tirar a pinta ou o quê? Eu vou levar a lente de cois de todo, ó caralho. Entra cá. O que é que és? O que é que és a olhar para mim, mano? Estás-me a tirar a pinta, foda-se, 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 todo. Caracóis do caralho, mano. Estás a ver que estás no circo? Está daqui, ó caralho. Acorda-te-se aqui ou a lá chapada. Vai, dá-me mais uma. Estás a ver uma perda, puta. Estás a ver uma perda, puta. Estes pibos, pá. Cala-te, táo. Estás meio que durado. Estás a mangar bebida. Foda-se, não se nega água a ninguém. É que não é água. Eu só tenho um ST, vou ver aqui que dá tie-se. E agora, só que a causa dos caracolinhos, vou beber mais uma. O cara dos caracolinhos? Só para ele meter a mania, dá-me mais. Só para ele meter a mania eu vou beber mais uma, grande feita puta. Olha aqui, olha, olha, parti, parti. Caracolinhos, estás a aprender como é que serve? Não pare-te ao pescoço, pare-te ao pescoço, mas ao pescoço, mas assim uma lamada de descontes, ouve, uma lamada de descontes para todos.